Estamos de volta com o Namira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal da S.P.O.D.U. e também pelo Facebook. Agora vem cá comigo na trilhão. Oito pessoas sendo cinco homens e três mulheres, uma delas grávidas, grávidas não, grávida, foram presas após uma ação da ROCAM no Beco Mossoró, lá no bairro do Petrópolis, zona sul de Manaus. Quem acompanhou e traz detalhes ao Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul na tela do Namira. O caso foi registrado aqui no primeiro distrito integrado de polícia, que fica na Duque de Caxias, no bairro Praça 14, e tem como delegado titular o doutor Rafael Guevara. Foi o seguinte, a Ronda Acessivo Cândido Mariano e o Zucinho Carinhoso receberam, em Toronto, uma denúncia anônima através do telefone. Alô, alô. Pois não. É da ROCAM? É, é da ROCAM. Olha, eu queria dizer que aqui no Beco Mossoró, no Petrópolis, zona sul de Manaus, tem uma boca de fumo. Como é que é? Tem uma boca de fumo. E a ROCAM se deslocou. Chegou lá. Quando chegou lá, encontrou oito integrantes de uma facção criminosa, que eu não vou fazer propaganda de facção criminosa. Mas estavam ali cinco homens e três mulheres. A ROCAM droga, cocaína, maconha, ox, muita moeda, material para o embalo e refino da droga e também eletroeletrônico. As oito pessoas estão hospedadas aqui, no primeiro distrito integrado de polícia, aguardando a ordem da justiça e devem ir pra cadeia. Se você não quer que o senhor não apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Ei! Tá certo? Muito obrigado, Wanderlei Modesto. Olha só. Cadê, Ricardinho? Cinco segundos de palmas para a nossa querida ROCAM. Pode tirar. Um grande abraço para todos os policiais da ROCAM, que fazem um belíssimo trabalho juntamente com a força tática, tá certo? E, é claro, a todos os SAs que ficam todos os dias aí ajudando a população também aqui na cidade de Manaus. Olha só quantos entidades, gente. De droga, mercadoria e olha o tamanho da arma ali, do armamento. Coisa boa eles não estavam fazendo, né? Infelizmente, este cenário se repete diariamente aqui em Manaus, mas a gente espera e anseia por dias melhores aqui no nosso estado do Amazonas. Deixa eu dizer o seguinte, amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta aqui no programa Na Mira, mas você não pode deixar de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Arroba TV em Tempo Online no Facebook, arroba TV em Tempo Online no Instagram e também TV em Tempo lá no nosso YouTube. Vai lá e confere todo o conteúdo, tá certo? Agora peço para você ficar também ligado no canal 10.1 porque, terminando Na Mira, tem o programa agora. Deixa eu deixar um abraço aqui, meu diretor. Lá para Ingrid de Samara, que diz assim, o melhor programa jornalístico da TV. Um grande abraço para você, minha querida. Quero deixar um abraço para o meu amigo Valdir Adriano também, para Kimberley, para Josi Cabral, tá certo? A Mira Nunes, todo mundo que está ligado aqui no YouTube. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na Mira.